Dicas F1 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 Bem pra frente ela ter o seu próprio jogo, a sua própria franquia Sem precisar pagar direitos pra Fórmula 1 E aí ela cria um jogo lá For F1, não sei das contas E você vai usar carros com pinturas genéricas Ou vai poder pôr a sua própria skin no jogo Não sei se isso vai ser possível Mas acho que a intenção é fazer exatamente como ela faz hoje com o UFC Sair da mão da detentora dos direitos E aí negociar com o carro Por equipe Da forma que sairia muito mais barato pra ela Do que todo mundo, terceiros, ganhando em cima Mas, como esse bug tá acontecendo com frequência Pra você ficar vindo aqui com os carros multigadores da F1 World Eu fiz as pinturas das equipes Pra gente correr aqui no clube Então, quatro pinturas das equipes Pequenas, médias e pequenas Lembrando, é sempre a mesma skin É sempre a mesma skin Galera, não tem jeito Tem que fazer com a mesma skin Ah, mas eu tenho uma outra que fica muito mais parecida Tá, então você faz Fica lá perdendo seu tempo fazendo Porque se você acha divertido isso, beleza Eu tô usando a mesma, que é a Alvorecer Violeta Tem esse bendito roxo aqui Que acho que é pra deixar a marca Esse câncer de pele aqui Que tem no carro da F1 World Que o F1 é roxo E aí você tem que usar esse roxo aqui Destacado ali Você vê que esse roxo aparece em três pontos, né Em cima ali no Santo Antônio No sidepod E aí na parte de baixo Vamos parar de enrolar? E você pode printar Aí, se caso queira editar aqui Lembrando Eu, minha opinião também Achava que devia ter a cor predominante Pra identificar na transmissão a equipe Então a cor predominante é a primeira aqui O pelo quadradinho Pra mim teria que ser rosa Teria que ser rosa Mas eu vou deixar Todo mundo Com os carros de F1 preto Com um detalhe ali Apenas de cor Nas linhas secundárias Pra representar a equipe Por exemplo, esse aqui é o Pini Aí você pode printar aí Lembrando que eu vou mostrar as imagens também Todas juntas Ali as numerações E você pode também brincar Com o acabamento da pintura Metálico, fosco Fica mais legal De um jeito ou de outro Lembrando que isso aqui Você faz a cada quadradinho Cada quadradinho Você põe o acabamento de pintura Você pode ir Ah, achei que o tom ficou melhor Ficou mais brilhoso Mas no fim Você tem que vir pra pista Porque a luminosidade do circuito Ali do ambiente Na F1 Não vai te dar com exatidão Essa iluminação Que você tá vendo aqui no jogo Que sempre parece muito bonita Porque tem esse foco de luz Em cima Ali de holofote Bom Esse é o carro da Alpine Aí a gente vai ver O outro carro aqui Que é Lembrando também Eu uso Esqueci Eu uso os patrocinadores Aqui, o segundo Também você pode usar O adesivo pessoal Lá dentro do halo Mas eu uso os patrocinadores Pra também mudar um pouco O tom do carro Pra cobrir essa parte roxa Por exemplo Aqui, ó Por exemplo, aqui a Alpine Talvez não seria o azul Talvez teria que meter um rosa ali Ou um branco Pra não ser igual Exatamente ali O patrocinador Da Fórmula 1 Mas pra mudar É o tom Tentar cobrir esse tom Ali do carro Em alguns pontos Onde esse roxo Não pode ser retirado Tá Mas aí fica a seu critério Usar Eu tô dando uma ideia aqui É só uma Como é que fala? Um conceito A palavra correta Esse é o carro da raça Você pode ver que Não muda É a mesma pintura É a mesma esquina É a mesma livers É a mesma livers Tá vendo? Só que aí eu mudo Alguns detalhes em cor Pra predominar Aqui é o carro da raça Você pode dizer qual for Mais bonitinho aí no comando Você pode pegar meu link No whatsapp Pedir pra mim Que eu mando as fotos Pra vocês também Esse é o da Williams Tá E o da Kiki Que pra mim Teria que ser o O marca texto Teria que ser a cor primeira Não o preto Pra poder você identificar Ó Esse carro aí é da Salve Já lembra Né Desse detalhe assim Fica mais parecido De frente Então ó Ignorando os rostos Ele fica muito parecido Com os carros ali Do Bottas e do Guenjo Esse aí Esses quatro equipes pequenas Eu fiz aqui No Xbox Tá gente E aí Vamos puxar de novo Aqui pra vocês Então Alpine Com os patrocinadores ali Fica a seu critério Eu coloco Tentando lembrar um pouco A fonte da Fórmula 1 Esse é o da Alpine Você pode pausar aí Depois de conferir No vídeo Esse é o da Haas Vamos lá Editar Não esqueça de pôr equipar Tá Pra quando tiver lá No Escolhas de carro Multijogador Ele esteja presente Quando você selecionar No lobby Esse é o carro da Haas Vamos lá pro carro da Haas Aqui As pinturas As cores Né E o acabamento Mas aí fica a tua criatura Eu deixei o acetinado Eu nem mexi com isso aí Isso aí vai muito do gosto Do piloto Se deixar o carro mais metálico Essa é a parte legal Do multijogador Que os carros da Fórmula 1 Todos são pinturas foscas Ali pra diminuir peso Quase todos em preto também Usando praticamente todo Não usando pintura Usando ali Usando a fibra de carbono Só como parte do carro Alpine Por exemplo Os carros pra deixar mais leve Mais preto que tem Por exemplo da Fórmula 1 Esse é o carro da Williams Vamos aqui pra pintura Editar pintura Tá aqui O carro da Williams 1 2 3 4 Esse é o carro da Williams Que não tá exatamente No mesmo tom da Williams Porque eu sei como é que ele vai ficar Lá de dia O carro Se você colocar o mesmo tom Ele vai ficar parecendo O carro da R.B. Da Visa R.B. R.C. Esse é o carro Viu os detalhes em roxo Como destacam Quando o carro não tem essa cor Aqui é o carro da Kicksalber Vamos lá pra pintura da Kicksalber Eu uso preto E eu já aperto o Y O botão pra copiar Porque aí eu já seleciono Não fico inventando muito tom não Porque na hora lá Fica bem diferente E esse é o tom que eu achei Pra marcar texto mais provável Lembrando que você pode mexer Ali no fosco também Que ele fica menos vivo Fica mais apagado Se você usar Ali o fogo brilhante Eu acho que o fosco Ele deixa o marcar texto Mais belezinha E aí são todos os três Ali iguais da Samba Agora nós vamos para o PC Vamos para o PC Fecha aqui o Xbox Esse é o PC Onde eu fiz ali seis carros Começando pela Red Bull Você pode optar pela cor predominante O amarelo Ou pro bico ficar amarelo Esse é o carro da Red Bull Tá aqui Primeira cor Eu tô com o volante aqui Não tô com o controle Então Não vou ficar bailando muito com o carro não Essas são as pinturas da Red Bull Que talvez vai dar um pouco de lembrete Ao que é o carro da Red Bull Principalmente a cor O azul fosco O roxo fosco Sei lá qual a cor Desse carro da Red Bull ali Lembra um pouco E foge um pouquinho da Raça em Bull Depois os patrocinadores Aí fica a ter o critério Normalmente os patrocinadores da Fórmula 1 São em branco Normalmente eles são em branco Para destacar Nas corridas noturnas Mas isso varia muito De carro para carro E alguns eu ponho o vermelho ali Exatamente para cobrir Por exemplo o Santo Antônio Para dar uma cor predominante Tipo o touro da Red Bull E aquelas coisas Nem o Ineos aqui da Mercedes Não Mercedes Olha lá para a Mercedes Primeira cor aí o preto Que você já pode ir copiando Para usar o mesmo preto em todos E aqui o cor mais Mercedes Que também você pode alterar Para mais para verde O tom Esse cor destaca as linhas ali Da Mercedes Esse carro aqui É o carro da Ferrari Que aí a Ferrari sai muito prejudicada Você pode usar outros patrocinadores Para lembrar um pouco O Shell ali Destacar o amarelo E outras coisas Eu coloquei o amarelo Ficou mais interessante Na secundária O amarelo aqui O amarelinho aqui da Ferrari Ele fica Opa Ele fica Não A secundária não Ali é branco Na terceira aqui Cor que pinta as linhas O amarelo Eu acho que fica melhor Na Ferrari Aí fica até o critério Se você quer usar o amarelo Ou branco Eu estou usando o branco Porque o carro da Ferrari Ele De frente Ele vai entre as linhas brancas Que lembra um pouco O aerofórum ali E poucos detalhes em azul Para lembrar a HP Então poucos detalhes em azul Para lembrar a HP Essas modificações Você pode fazer Esse critério aí Afinal Isso é personalização Ferrari A McLaren Está aí a laranjinha Tentei destacar Uma laranja da McLaren Que mais remete A McLaren Talvez 2020 Não chega a ser Tão parecido com o da real Mas dá para mexer No tom desse Deixar ali Por exemplo Mais assim Fosco Assim fica feio Metálico Mas o fosco Deixa mais vivo Lembrando Ou até esse aqui Aí você mexe com o tom Um pouquinho O fosco Parece que a McLaren Fica mais destacada Como o McLaren Mas lembra ainda A McLaren de 2020 O preto Na segunda cor Que não mexe muita coisa O preto O terceiro mexe as linhas As linhas E o quarto Mexe normalmente O retrovisor Na parte de baixo Do assoalho São pequenos detalhes Ali Esse é o da McLaren Acho que mais feio Vocês vão concordar comigo A Aston Martin Que perde demais Porque é um carro Todo verde A cor toda verde Ele não tem uma cor Secundária roxa Atrapalha muito Eu encontrei esse tom Da Aston Martin Fosco Mas você pode mexer Com esse aqui Por exemplo O metálico Porque ela é Um pouco mais metálica Também fica mais interessante O preto Para alguns detalhes Aqui o amarelo Para as linhas Embora as linhas Não sejam as mesmas A linha é por baixo Não é pelo meio do carro Enfim Exatamente E aqui O preto Para mexer com o retrovisor Porque a Aston Martin Também tem detalhes Em preto E depois eu uso Patrocinadores Para destacar ela Em outros tons Que ela tem Que é principalmente o preto Aston Martin Tem bastante preto Também Nos detalhes E para fechar Esse para mim Foi o pior carro Visa V-Carb Porque o ideal Aqui do Visa Na verdade É deixar o roxo Eu recomendo Para vocês Deixar o roxo E aí Na terceira cor Aqui Na terceira cor A gente Meteu o azul E aí Meteu o branco Aí não sei Qual a sua opção Não sei De frente O carro vai ficar Muito branco Então eu me preocupo Sempre com a frente Do carro Eu sempre me preocupo Com a frente Do carro Eu sei o que você Prefere Aí normalmente Eu me preocupo Com a frente Do carro Normalmente Que é onde a gente Vê o carro de frente Depois a gente vê O carro de lado E vai ver esse roxo Maravilhoso Que o jogo tem Acho que é de propósito Porque nenhum carro Usa essa cor Da F1 World Então acho que Antigamente usava O preto e o amarelo E Essas são as cores Da Alpha Tauri Repassando pra todo mundo Aqui Eu vou abrir a tela Do meu PC Vai ficar mais fácil Agora Agora vai ficar mais fácil Ainda Você já dá os prints Aí Toma nota Aqui Do nosso Paint Vamos lá Vamos lá Um por um F11 Esse é o carro Da Sauber Sauber Kick Esse é o carro Da Williams Aí você pode Dar o print Aí Rapidamente Deixa eu ver Se tá dando pra ver Certinho Tá né Tá ali As limerações Esse terceiro carro É o da Alpine É o carro da Alpine Com as numerações Dos tons Você pode perceber Que muda o quadradinho Primeiro quadradinho Esse primeiro quadradinho Tá à esquerda Que é o principal Segundo Ali em cima Ainda à esquerda Depois Ali em cima Ao centro E aí em cima À direita Quarto quadradinho Esse é o Alpine Vamos pro próximo Depois da Alpine A gente tem A Aston Martin Novamente Aqui o F11 Pra ficar bem detalhado Aí O seu print Das cores E depois Pra fechar Temos ali As equipes Vai melhorando O que vai passando Vai melhorando Ferrari Não tem jeito O roxo tem que ficar Não adianta me xingar Nossa Aquele roxo tem que tirar A daca Não tem como Mas você pode colocar Ali uns detalhes em branco Outros em amarelo E uns patrulhadores Pra forçar um pouco O azul da HP Sendo que a HP É a letra da HP Em branco O logo da HP Que é em azul Só pra lembrar Eu me basei Pelos carros de Silverstone O último GP De Silverstone A McLaren Aí Que nessa cor Eu acho que Brilhosa fica feio Talvez o fosco Não sei Não sei se preferir Colocar ali Que fica mais vivo A cor Esse detalhe Do acabamento Realmente é muito pessoal Não adianta eu ficar mexendo Então pulei ali A Haas Vamos pôr a Haas aqui Haas fica muito feia Mas os detalhes em branco e preto Não lembra a Haas Beleza Eu tentei colocar em vermelho também E aí os patrocinadores em branco Depois pensei bem Falei Não O carro vai ficar muito sem vida Vai ficar muito sem destaque A Haas realmente tem os detalhes em branco e preto Vocês vão concordar comigo aí Vão concordar Tô falando que vocês vão concordar Porque vão E temos a Mercedes Mercedes não fica feia Mas tem gente que fez com outra pintura Por exemplo O Reiner fez com outra pintura Depois eu mostro aqui pra vocês no finalzinho Fica muito mais parecido Muito mais parecido Tira o roxo Mas é outra skin Outra livers Aí você tem que ter a livers E eu não posso trabalhar com o que Os outros não tem Tô mostrando exatamente O que os pilotos tem Que já vem no jogo direto A Red Bull Já tínhamos mostrado Pegue o print aí da Red Bull Bonitinho Primeiro, segundo, terceiro, guardadinho A equipe Depois da Red Bull A Sauber A McLaren a gente já mostrou Sauber A Sauber é fácil Praticamente A terceira, a quarta A segunda, a terceira e a quarta cor É o mesmo tom É o mesmo tom Você vai ver ali Só muda Se você quiser O brilhante O fosco O acabamento E depois avisa Que é a Hassim Bull Que fica realmente escondida E vai confundir um pouco com a Williams Tem que optar por deixar o branco Talvez no meio Para o carro ficar um pouco diferente Eu acho Mas só que ele fica todo branco Na frente e tal É meio esquisito Mas é bom Porque aí você tem um carro Diferente dos outros Né? Isso é bom Porque você deixa o carro Diferente dos outros E acho que eu já tinha mostrado A Sauber, né? Mostrei duas vezes aqui Eu abri duas vezes a Sauber Então eu já tinha mostrado A Sauber aqui Então beleza Então eu mostrei todos os carros aqui Abrindo aqui o nosso WhatsApp Né? Eu estou informando ali Os pilotos Das equipes Deixa eu finalizar aqui tudo Que eu acho que eu deixei tudo Maximizado O jogo Vou abrir o WhatsApp aqui O Rainer fez o carro Lá da Mercedes Quer ver? Acho que eu fiz todas Acho que eu não postei A A A O Rainer fez na Mercedes Aqui os grupos Continua vendo esse vídeo A Mercedes do Rainer Ficou muito mais bonita Chique no word O Rainer É a Mercedes É a Mercedes Ele queria a MG Mercedes Caiu sem vergonha Olha lá Muito mais parecido Não parece? Muito mais parecido Mas olha A Liverson É outra Tem a linha branca A linha no meio Como a maioria dos carros A Fórmula 1 Tem uma linha que sobe ali Pelo side pod Passa pro lado do halo E outra que desce ao sualho E algumas equipes Tem uma faixa na diagonal Como a Vcarb Se eles fizeram as pinturas Desse tipo Gratuitamente Ficaria mais fácil Ficaria mais fácil De fazer Mas aí fica a critério De cada um Fazer a sua pintura Beleza? É isso galera Espero que vocês tenham Gostado desse vídeo Que ajude vocês A fazer as suas pinturinhas Pro carro motilgador Nas emergências Aqui do game Se tem algum problema Sempre lembrando Estou usando a Skin padrão A Livery A Livery Que vem gratuita Aí Pra vocês Aqui na transmissão Nesse Estou falando Livery Corretamente Valeu galera Um abraço Muito boa noite Aos amantes Do automobilismo Vídeo Vamos chegando Ao vivo Aqui pelo Dicas F1 Muito boa noite A todos Pra você Que está chegando No Cúbio de Pilotos Dicas F1 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 Dicas F1